E aí galera, o estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de MW2 E esse aqui é o primeiro da Season 1 do Modern Warfare Porque ela saiu e cara, trouxe muitas novidades aí né As principais dela, claro, foram o DMZ e o modo Battle Royale do Warzone 2 Que eu já fiz uma live mais cedo ali focada nisso E o vídeo de agora é focado falando um pouco sobre as novidades do multiplayer Eu vou estar falando no decorrer da gameplay sobre tudo né E cara, vou estar jogando na principal novidade aí dessa Season Que é pra muita gente, era o que muita gente esperava Que é a Shothouse, que conta com uma playlist 24 barra 7 aqui E eu peguei uma gameplay muito top lá Mas além de tudo isso mano, teve passe novo e tudo mais E vários, vários nerfs e buffs O principal que eu mais senti foi eu na miniback Eles acabaram com a miniback tá Nerfara velocidade, nerfara tempo de mira, nerfara alcance de dano Mas teve muitos outros nerfs, nerfara algo né Fara K74U, buffara M16, então teve muita coisa Vou estar deixando patch notes aí pra quem quiser ver na descrição E a gameplay de hoje também, se eu fosse você eu não perdi a porra nada Porque tá top na Shothouse Então já deixa o likezão aí nesse vídeo Se inscreve aí se for novo pra não perder nada do conteúdo diário Amanhã eu já vou estar trazendo as armas novas e tudo mais Então já se inscreve aí pra não perder nada E fica aí com a gameplay Bora lá galera Hoje eu estou aqui pra tá gravando aí o primeiro vídeo da Season 1 do Multiplayer do MW2 E ela saiu né mano O Warzone meio que deu aquela ofuscada Claro querendo ou não, hoje é o principal do COD né O Warzone 2 saiu no mesmo dia Porém saiu muita coisa pro Multiplayer né Saiu 3 armas novas É uma é a M13, a outra é uma SMG, a outra é uma Sniper Eu ainda não liberei, mas quando eu liberar vou estar trazendo vídeo de melhores classes Não se preocupem E também saiu a Shothouse aí Os mapas mais esperados Principalmente de muita gente que não tava gostando aí dos mapas do jogo Eu gostei dos mapas do jogo sinceramente Mas agora é mais uma boa adição, mais um super mapa aí pro jogo E que cara, tenho certeza que principalmente a galera BR vai ficar muito, muito tempo jogando esse mapa Além de tudo isso também, teve vários nerfs e buffs Que eu vou estar aí deixando na descrição o patch note Mas cara, já vou logo adiantando Os caras acabaram com a minha miniback Acabaram com a mobilidade dela E aí eu já tô vindo pra K7-4 Que impressionantemente não foi tão nerfada quanto eu esperava que fosse Só pioraram o tempo de mira dela Mas cara, comparado com a miniback Dá pra jogar de boa com a K7-4 Sabe, continua muito forte Até porque o forte da K7-4 era o dano né Então o dano continua absurdo Nada foi mexido com relação ao dano A da miniback diminuir o alcance Diminuir a mobilidade Então tipo, coitadinha da miniback Então já tive que mudar o meta aqui um pouquinho Mas eu vou fazer um vídeo tentando ver ali Se eu deixo ela ainda mais forte e tal Ou se ainda tá boa jogar de miniback Se eu consigo achar o jeito de jogar com ela Mas saibam Se você aí tava jogando com o meu meta miniback também Que eles pioraram bastante a situação com ela Ai meu Deus Shotgun, mano Mas deixa eu concentrar aqui na Shotgun Que é a estrela do vídeo né Depois eu falo desse vídeo específico De cada uma dessas coisas que eu falei Aí M13, SMG, Sniper Eu não sei se vai ter não Mas tem modos novos também no jogo Como controle e tudo mais Então tem muita coisa pra gravar Literalmente saiu muita coisa no multiplayer E cara, como eu disse aí na intro Se inscreve aí pra não perder nada Que eu vou tá cobrindo tudinho aqui pra vocês Pua, é todo teammate né Ante Toma aí AK-74 na tua cara Pra erradinho Nossa, apnei tudo esse cara agora Não posso morrer Por causa do quartal general, mano Caraca, eu fiz salvo pelo teammate O quartal general Se tu morrer quando o teu time Pegou o quartel Só volta quando os caras resetarem ali né Sai fora dozeiro Sai daqui Tá ali, resetaram o QG Peguei o Vettel Agora começou a fluir Tô com muito medo do dozeiro, cara O único que tem dozeiro nesse mapa É que tu fica um cagaço, mano Colocar a gasta de puxar Dobrar uma esquina E bater de frente com ele Era ele ali correndo, não? Toma aí dozeiro O map design continuou o mesmo Mas a temática do mapa mudou bastante, né, mano? A matemática é tipo stand de tiro Sei lá Meio com... Misturado com castelo Não sei explicar não, mas... O que... No final das contas Isso daí Deixou a visibilidade no mapa Pior do que era No final 2019, sabe? Tem algumas situações que Sei lá Você não vê muito bem o inimigo Não sei se isso só tá acontecendo comigo Porque eu boto o gráfico no low No PC aqui, mas... Mano, tem várias situações que Eu não consigo ver muito bem o inimigo, mano Pula aí pra te ver Let's fucking go agora, mano Fora do show, mano Quatorze Quatorzeiro, meu Deus Eu quero que o mapa é pequeno, mano Versace dura pra caramba Faz a boa, mano Que ideia de saída Se agora ficou mais... Mais top ainda Ele me viu, será? Ele me viu Eu tô servido Não passei Caraca, eu to bem muito doido Mas não preciso levar o quadro com o quick fix Ele não quer puxar esse cara Ele sabe que eu tô aqui, mano Ai, vou morrer Meu Deus, tô vivo O bot avançado foi de base Já, mano Deixa eu subir aqui Não sei pra qual lado vai tá o respaw agora Eu joguei bem safe Porque essa partida aqui não tá easy, velho Tem um monte de cara Com arma peluda Tótica Como vocês podem ver Os caras querem tirar meus tricks De qualquer maneira, mano Implacável, velho Implacation, mano Olha, primeira vez que eu passo de 20 Mata, 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 mata Boa Primeira vez que eu passo de 20 Nesse mapa aqui, mano Nesse code, né? Lembrava 2019 Inclusive um dos nukes Mais recentes aí Que eu trouxe disso aí Foi nesse mapa aqui Mas nesse code Primeira vez que eu passo de 20 De 1 De 2 Anti-inimigo aí É fulo, mano Em cima aqui E 3 4 Não Tomei um HS Velho Nossa, mano Caraca, bicho Eu perco o nuk desse code, hein, meu Nossa, tava 47 kills ali, eu acho Nossa, mano Tô falando A partida tá tryhard demais, mano Pior que eu tava jogando safe do safe Pra não perder, velho Tipo, esse cara ali E o dozeiro, mano Que eles estavam me caçando ali Já é brincadeira, mano Agora eu gosto de morrer, né? Nesse mapa pequeno Quando tu morre a primeira vez É Uma morte atrás do outro, cara Que droga, velho Faz o que ali, né? Tomei um HS Só Não tem nem defesa, mano O cara jogou certinho ali Mas tá de boa Tá de boa Agora que eu morri Eu posso jogar A ousadia e alegria Pra cima desses caras, mano Bom, mas agora eu mato, né, mano? Nossa, agora foi uma situação Bem parecida aqui Eu matei o cara, mano E essa classe aqui Tá muito boa, galera Eu sei que vocês vão perguntar dela Então eu vou estar mostrando Mais pra frente aí no vídeo Qual classe eu tô usando Lá no finalzão Porque ela tem Muitas tunagens aqui no acessório O que faz com que Esse nerf que ela recebeu No tempo de ADS Não mude nada E eu quero deixar aqui Os créditos dessa classe Meu parceiro K-Contra Foi ele que passou essa classe Muitos de vocês já conhecem ele aí, né? E ele me passou essa classe aqui Com as tunagens e tudo Aí Tá muito boa Mesmo o pós-nerf da K-74U Parece que não mudou nada Com essa classe aqui Então Recomendo vocês usarem Porque como eu disse A Miniback perdeu bastante Poder de fogo E aí eu acho que a K-74U Já era muito forte Já dominava no dano ali Até mesmo contra a Miniback E agora que a Miniback perdeu Aquele tchan dela É... Recomendo demais Se você que quer jogar Com uma arma meta Tá usando a K-74U Que, inclusive Eu vou fazer um vídeo Exclusivo dessa classe aqui também Exatamente por conta disso Mas olha aí Você já pegou o Betol Principalmente mapas pequenas Assim, mano Tem combate com ela, mano A não ser que o cara Cague um HS Com uma Teco-teco E você Geralmente você vai dominar A maioria das gunfights Caraca Parece que eu tô me dando De costas Mas era Decoidadando agora É isso, velho Ah, peguei outro Betol Deixa eu ver se eu pego Outro Advanced Tem dois caras aqui Na minha frente Atirando Ai, passou Dozeiro, cara Nossa, tô fazendo A festa aqui Ainda tá no 106, mano Dá pra pegar um 100 mais Eu acho Nossa, essa gameplay Tá durando, hein Quarta-general Dura pra cacete Quando tá brigado, velho Tá durando demais, mano Mara de macetar meu Betol Ô, zum, zum Ah, além de tudo isso Eu também esqueci De falar uma parada Saiu o modo extremo, né Então pra quem tá indo Em busca aí das armas Igual eu Longshot e tudo mais Extremo vai facilitar Muito a poliatômica E a E a Nossa Vai facilitar muito ali A camuflagem Cromada Que é 25 headshots Geralmente na maioria das armas, né E principalmente Os longshots Da Da platina É E pra quem não tá ligado O modo O modo Extremo Deixa eu falar aqui, cara Deixa eu falar aqui, mano É muito atrasada, velho Não dá nem tempo de falar Mas pra quem não tá ligado O modo extremo É uma playlist Chamada Tier 1 Tá lá Tá lá do lado do invasão Do ground wall, sabe Chamada Tier 1 E você consegue escolher o modo Então tipo, é igual Como se fosse uma play Quick play Só que do Só que de extremo Então você consegue Você apertando o quadrado lá Seleciona lá Se você quiser jogar Sei lá Só zona de conflito Domination Extremo Deixa só esse Se quiser deixar todos Deixa todos Então isso daí Como eu disse Vai facilitar muito a vida E além de tudo isso Acho que uma das coisas Mais legais que veio Nesse update Que tipo Acho que muita gente Principalmente os tryhards Assim, tava esperando Foi Ali O quartel general Então agora dá pra ver Quantos Quantas que você tem Com cada arma O seu KD Quantas vitórias você tem Quanto tempo de jogo Você tem E cara Impressionantemente O meu KD não tá tão baixo Pra quem tava morrendo Pra cacete de sniper De escudo Até que tá de boa E agora E agora a partida Que eu pegar Platina e tudo mais Vai ser só Pra raradagem Então vai subir Maravilha A 1,70 e pouco Sei que vocês vão Perguntar isso E eu já tô com 35 mil kills Em 7 dias de jogo Tô curtindo demais Quando eu falo pra vocês Que tipo Eu no início Eu tava meio assim Com esse jogo Mas depois que eu Pegando a mania Tô me divertindo Cara, eu tenho que admitir Na maioria das challenges Menos com as snipers Então eu tô me divertindo Goldando boa parte ali As lives tão indo Super bem Goldando as armas As lives também Do multiplayer Tô indo super bem E cara Depois que eu peguei A mania da trás Radagem Na movimentação Pelos mapas Eu tô conseguindo Me divertir já No jogo Ruxando Fazendo meu jogo No início é meio complicado Foi assim no MDA 2019 também Pra você Conseguir ruxar Fazer seu jogo Que é muito mais fácil No Black Ops No Vanguard É complicado esse jogo Mas cara Depois que eu peguei isso Eu me diverti demais E cara Os números Mostram isso Tipo Caraca Sete dias de jogo Em duas semanas Que saiu É muita coisa Praticamente joguei Metade dos dias aí Tava jogando em live Aqui com vocês Mas é isso Essa daí é a Shothouse Fiquei 79 barra 24 E quase peguei um nu Que morri no 24 Mas mano Já merece seu likezão aí Opa, opa, opa Calma aí Eu já ia esquecendo Da classe É essa daqui Ó galera Com esses upgrades O Sharfim O Sarkin Thread Com esses upgrades Aqui A empurradora fase 3 Com esses upgrades Ponta Uca Com esse upgrade Aqui É Essa alça True Tech Com esses upgrades Exatamente E a Coronial Estresate Com essas modificações aí Esses aprimoramentos Mano Como eu disse Essa classe aí Faz com que Que a K74 Nerf nela Seja meio nulo E eu vou fazer um vídeo Trazendo mais gameplays Com essa classe Que ela tá Detonadora Manos Então é isso Se inscreve se for novo Vai ter muito conteúdo Do MW2 Da Season 1 Aqui pra vocês Então mano Se inscreve pra não perder nada E é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo